Às vezes o aluno chega e fala assim Ah, mas o outro professor, o fulano, eu vi na internet o cara fazendo uma mudança Então assim, ainda que você, o arco, o dedilhado, ainda que você discorde Depois, lá na frente, você vai ter tempo de tomar, de tirar suas conclusões Mas enquanto você tiver focado em um trabalho, acredita naquele trabalho Se você não é capaz de acreditar num professor, num trabalho, numa coisa E realmente aprender aquilo que você tá fazendo O mais profundo possível, muda Vá pra um lugar, senão você fica raso em tudo E principalmente no desenvolvimento técnico Que é esse momento nebuloso Que são, eu olho assim, são fases, sabe? E linhas, que às vezes você para uma linha aí pra romper Aquilo é uma luta muito grande, sabe? Então eu acho que isso é muito difícil de você conseguir passar essas fases, né? É como se fosse um jogo que você chega uma hora que você tá ganhando Você não tem que passar de fases, você não der um salto aqui Então eu acho que acreditar no que você, em alguém, em uma linha de raciocínio Lembro quando eu cheguei em Paris, o Romant com um monte de coisas técnicas assim Um pouco diferente daquilo que eu fazia E eu liguei pro Fábio e falei, Fábio do céu Tem umas coisas aqui um pouco diferentes, assim, de dedilhado principalmente E eu lembro que o Fábio falou pra mim Rafa, não interessa o que você vai fazer depois Faz agora isso aí Entra de cabeça E é uma coisa que eu já pensava antes Mas peguei aquilo como um excelente conselho e mergulhei Dali em diante foi a única vez que eu cheguei a falar Nossa, essas coisas são um pouco diferentes Dali pra frente, não que eu questionasse, mas eu acreditei que aquilo realmente eu precisava É